Eu lembrando da gente cê sempre queria mais Joga, joga no peito e pula pro banco de trás Ainda prepara o Rocha 103 e até 4 Vou convocar a piranha, faz o frevo no meu quarto Vô covancar, piróia, faz um frevo no meu quarto Ontem eu lembrei, quando grave, espancava e tô mamada Mamada é só botada e mamada Da play do João o brabo e ela fica bem molhada Da play do João o brabo e ela fica apaixonada Quem tu mamarra, mamada é só botada e mamada DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Eu lembrando da gente, cê sempre queria mais Traga, joga no peito e pula pro banco de trás Ainda prepara o Rocha 103 e até 4 Vou covancar, piróia, faz um frevo no meu quarto Ontem eu lembrei, quando grave, espancava e tô mamada Mamada é só botada e mamada Da play do João o brabo e ela fica bem molhada Da play do João o brabo e ela fica apaixonada Quem tu mamarra, mamada é só botada e mamada Quem tu mamarra, mamada é só botada e mamada DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto